Transcrição e Legendas Pedro Negri É um ser que mora dentro de mim, como se fosse a casa dele. E é. Trata-se de um cavalo preto lustroso, inteiramente selvagem. Apesar de inteiramente selvagem, tem uma doçura primeira de quem não tem medo. Ele come às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Quando eu morrer, o cavalo preto vai ficar sem casa. E vai sofrer muito. A menos que ele escolha outra casa. Que não tenha medo daquilo que é, ao mesmo tempo, selvagem e suave. Do seu lado, parece que o tempo passa mais rápido. Cantada mais clichê.